oi arma arma trata com arma ou faca esse enquadramento maravilhoso todo mundo já sabe o que significa todo mundo já sabe que o que é estamos indo para mais um cu que responde número 14 14 esse quadro que faz muito sucesso nesse quadro aqui nesse canal é um foda de morroida foderinha de morroida mas antes de começar esse quadro com o que responde eu queria pedir pra vocês o que nós temos uma caixa postal que não é bem uma caixa postal a não é uma caixa postal que é nesse endereço que está aparecendo aqui na tela como é que não é bem uma caixa postal é porque é onde eu trabalho trabalha onde? nos correios que é onde está a caixa postal que é essa caixa postal então manda nesse endereço que se você quiser mandar alguma coisa pra gente e mandar um negócio que na verdade eu fiquei me indigando muito bem a cutscene uma loja que já mandou umas camisetas pra gente eles fazem camisetas de filmes e coisas que aparecem em filmes tá ligado e aí eu vi uma camiseta lá que eu achei muito foda eles me mandaram quer dizer espero que eles tenham mandado que eu gostei né e não uma que gostei e aí eu vou abrir eles foram top eles mandaram que eu gostei aí mandaram uma cartinha vamos ver se escreveram alguma dedicatória oi matheus tudo bem manda um oi para o diretor também opa nós somos a cutscene uma marca de roupas que cria camisetas e bonés que personagens vestem nos filmes séries e desenhos animados são as mesmas camisetas que aparece dentro dos filmes como public fiction clube da luta séries como friends e anos incríveis e desenhos como a hora da aventura e apenas um show estamos mandando para você uma camiseta que o personagem que achamos ter tudo a ver com você veste o dud do big lebowski ou em português o grande lebowski dude dude o que eu falei o dud ah tudo bem é em português o cara permanentemente ocioso aparece comigo ocioso para saber mais e conhecer tudo que já recriamos falar para a galera visitar a nossa loja online aqui que é www.cutscene.com.br a gente gosta muito do programa de vocês continue fazendo vídeos loucos que o dia vocês poderão quem sabe ter sucesso fenomenal muito obrigado é o que queremos um abraço e muitos cookies para vocês é criador da cutscene muito obrigado muito obrigado da próxima vez mande uns umas camisetas para o diretor do ricky morte do ricky morte ou do apenas um show eu gosto bastante do ricky morte bacana big lebowski dude 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 aí ó ah é tipo reglan vou pegar com essa manguinha assim ah tá ligado ó da hora essa camiseta aqui pode mandar também da próxima vez um white russian que é o drink que ele bebe ao longo do show ah white russian é bom pode mandar a gente vai ficar louco aqui porra valeu gostei de mandar a camiseta eu achei demais no site deles que eles tem não só a camiseta mas o boné também o boné do que tem o boné do apenas o show do i'm excellent episódio o cara ganha tipo o boné comendo um omelete de 30 quilos maravilhoso maravilhoso cutscene somos grandes fãs se quiserem tornar um patrocinador oficial desse canal fiquem à vontade tá porque não tem ninguém obviamente podem ser o primeiro vamos pro cookie responde espero que dessa vez tenhamos o cookie responde amor cookie amor cookie amor cara cookie amor o melhor quadro da internet brasileira melhor que cristo figueiredo essas moleque aí que não sabe de nada da vida é o cookie sabe não comeu nem cu sabe o que? o que? ives nata qual é o melhor caminho para a construção do socialismo? a decapitação dos burgueses mentira não guarda a cabeça de ninguém guarda não socialismo não existe acho que se você conseguir dar educação, saúde para todos e que seja a mesma saúde que o rico e o pobre usem acho que ele já está começando já um bom caminho já ótimo top gabriela rocha pergunta vocês escutam blues? tem dicas? você escuta? eu gosto de blues mas assim eu não sou um grande conhecedor ah né eu gosto de blues também assim sei lá gosto do airclepto airclepto é legal bb king bb king mas eu vou deixar uma dica aqui ó coisa sul americana top topzera é o papo blues é o papo blues volume 4 top topzera cara papo blues em espanhol cara é foda zica demais escuta ai o papo blues tem no youtube é top olha só tem alguém prevendo o futuro tem alguém prevendo o futuro aqui leia 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 é mateus alves o nome é abençoado abençoado ele cara acho que seria interessante vocês fazerem vídeos analisando videoclipes também é um visionário é um visionário é um visionário é evidente moleque zica deixa você tá gravando essa caceta eu tô com medo de não tá gravando eu tô falando igual um idiota a gente trocou a câmera aqui pra quem não sabe tá com bateria ruim o meu bateria esse aqui achou que era droga é meu nome é rafael willer é já que os dois trabalham com fotografia e tal seria bem legal ver um material desse por aqui ah ele quer que a gente faça um negócio sério analisando podemos fazer também podemos fazer também eu não sei se esse vídeo vai sair acho que o do funk tem que sair primeiro é tá isso ou não não sei a gente gravou um vídeo de funk que eu acho que ficou horrível eu tive uma ideia de tentar fazer uma coisa só que teve um momento alto do vídeo que eu começo a descrever um videoclipe e achei de referências é então e o menino aqui meio que tipo assim projetou o futuro e meio que falou porra faça descreva analise clipes e eu acho que é uma ideia muito boa acho que a gente pode começar a fazer isso aqui no canal vocês gostam vocês apoiam deixa aqui nos comentários se sim pô analisa clipes que pode ficar legal acho que pode ficar legal mesmo vamos tentar fazer Matheus e é isso aí ele manda abraços ah ele manda abraços abraços muito bem aaaaaaaaaa carlos alberto próxima pergunta leia vamos ver qual que é a próxima Cris Almeida como faz para lidar com o sorriso lindo do diretor e o cabelo hidratado do Matheus ps ainda bem que ninguém irá ver isso a gente viu querida bem mas isso foi uma pergunta pro cookie amor isso não é meio cookie amor mas tudo bem cara acho que pra ter ó eu vou me antecipar e vou responder pelo teatro acho que pra ter o sorriso belo do diretor basta escovar os dentes e pra ter um cabelo hidratado e sedoso basta lavar o cabelo acho que é isso a pessoa perdeu meio que o sentido cookie amor o cookie amor é o cookie amor é é conselhos amorosos você precisa mandar perguntas que você tenha dúvidas sobre amor você primeiro tem que ter um problema aí você precisa mandar uma pergunta crush crush tá em alta o pessoal hoje em dia gosta de falar de crush mas não precisa ser só crush pode ser problema com a ex-namorada arma Oi? arma é ex-namorada se trata com arma ou faca mentira brincadeirinha pesada vamos ver vamos ver aqui pronto... desce desce vai descer até o final acabou as coisas pergunta achei achou achou entre o viner Gabriela Rocha pergunta Uma pergunta pro Kuki Amor Eu gosto de um cara, mas esse crush tem vários problemas Ótimo, adoro problemas Todos os meus amigos odeiam ele por ser babaca Mas ele é legal comigo Ele tá quente A gente tem uma relação meio formal Por conta de estarmos numa sociedade científica da nossa escola Nossa, Gabriela, quantos anos você tem? Ele estuda pra caralho e não tem quase tempo nenhum Ó, Gabriela Ah, tem mais Devo tentar alguma coisa Ou abandonar o enorme Não, cara, você não tem que... Nada, nada Meus amigos odeiam ele Isso é problema dos seus amigos, não é seu Se ele te trata bem, é isso que importa Foda seus amigos Às vezes seus amigos são babacos e não ele É, desculpa A gente tem uma relação meio formal Cara, esse lance da sociedade científica Tipo, sei lá, foda-se a sociedade científica Chama... Eu não sei quantos anos você tem Se você for maior de 18 Chama ele pra tomar uns gole Pra tomar uns trago Como diz a galera do sul E ele estuda pra caralho Não tem quase tempo nenhum Não, é tudo bem, mano Beijo na boca pode ser na hora do estudo também Dá tudo certo Menos o estudo Menos o estudo Mas até aí, foda-se O importante é dar beijo gostoso Igual o da Greg Espero que eu tenha te ajudado Diretor, melhor pessoa Isso não agrega... Posso pegar o computador? Tatu muito foda Parabéns Ah, obrigado Mas esse comentário também não agrega nada Desculpa Zan, zan Cookie quer amor, é intencional? Como assim? Hum? Cookie quer amor Cookie responde, é intencional? Como assim intencional? Não entendi a sua pergunta Icarusena pergunta Pra quem não sabe A diferença entre maconha Rafael tá sob o efeito do canob Cannabis indica E o Matheus Sativa Tá fumando, cara? Não sei, de acordo com ele Dos dois também Malu Serri A banda UO São os novos Mamonas Assassina Ah não Cara, eu praticamente sou do time Que odeio a Mamonas Assassina Mas eu consigo odiar mais ainda a banda UO Eu acho muito ruim Não, a banda UO é péssima É horrível Mamonas pelo menos Teve seu espaço Seu tempo E caiu que nem uma luva Teve lá seu papel Ah, achei que você ia ser maldoso Você falou que caiu Você foi maldoso Risos Cara, suas fiadas estão péssimas Melhores nisso Tá levando mal de vertência aqui Ó, perdão A Laura de Campos pergunta Laura de Campos Figueiredo pergunta Matheus e Rafael Vocês são de São Paulo mesmo? Já moraram em outra cidade? Nunca morei em outra cidade Sempre aqui Sempre morei em São Paulo Apesar das férias Eu sempre ir pra Minas Gerais Na cidade da minha avó E aí eu ficava o mês inteiro lá Mas sempre morei aqui Férias, férias É férias É férias, né? Vamos aqui Mais uma pergunta Que é o Cuque Amor Entra a vinheta Cuque Amor Tem uma mina na minha sala Que está me deixando louca É punheteira Ele tá querendo Ela fica assim, né? É... Mesmo os gostos musicais Indie, rock e punk Mesmo estilo grunge de ser Mesmo jeito de xingar as pessoas Sem motivo Aparentemente Adoro Maravilhoso Nossa, que enredo lindo Ela se trata com arma Ou faca Mas acho que Mesmo a gente se parecendo muito Ela disse que não combinaríamos em namoro Acho que ela só está me iludindo mesmo Qual o próximo passo Pra ter um final feliz nessa porra? Observação Eu acho que estou apaixonado Estou há quatro meses com ela na cabeça Situação difícil, cara A ciência diz que os opostos Se atrai Se ela é muito igual a você Provavelmente ela esteja certa Talvez não dê certo Até porque Por vocês serem muito parecidos Vocês seriam ótimos amigos Mas, cara Assim, não culpe a menina Ela não está te iludindo Coisa nenhuma Isso não existe A ilusão quem cria é você A mente é sua Não é dela Sacou? Mas, cara Acho que se está há quatro meses Nesse... Né? Nessa fita aí Mano, joga real Numa festinha Cola nela Cola nela Fala assim E aí... Broto Tranquilo? Não fala broto Que é meio velho isso Você acabou de acabar com o negócio É, mas fala E aí, mina? De boa? Pô, como é que você está aí? Acho que você tem que chegar E falar assim Pô, e aí, meu? Gosto de você Sex Pistole Mó top, né? Sex Pistole Mó top Mó top, né? É horrível Sex Pistole horrível É, então The Clash Mó top The Clash é melhor E a mina Pô, é verdade Pô, te curto muito Nirvana Aí fala assim Pô, top Vamos dar uns beijos? Aí ela fala O quê? Nada É... Nirvana Nirvana Top E aí você tem que ter de novo Vamos dar uns beijos Aí você viu que ela não quer Porque ninguém não entende duas vezes Sai de rolê Pega a amiga dela Muda ali do grume pro reggae É, aí... Mano, se pegar a reggae Aí vai dar sucesso Vai dar jogo Vai dar match A juventude fala match A juventude O que responde? Zé Henrico Teixeira Deixa eu ver se tá gravando Não, não tá gravando Tamo com 4% de bateria Graças a Deus, não parou Tamo com 4% de bateria Eu até tinha esquecido Zé Henrico Teixeira pergunta Amigos, primeira mausa mensagem gigante Mas tenho duas perguntas pra vocês De novo É, de novo De novo, velho Bom, passaram uns meses na Irlanda Esse ano E queria dicas de bandas de lá E também bandas galesas e inglesas Mas o cara não quer nada, né Mas o cara não quer nada Que valham o esforço Tentar ir num show É Com o que é amor? Como eu disse Tô indo passar uns meses na Irlanda E tem uma garota E tem essa garota Fugiu pra Irlanda Velho De esconder o sentimento E mesmo assim Sempre fomos amigos Ele tem 3% de bateria Ela nunca quis nada comigo Meto não sei o que Zé, seguinte Cara, acho que ele tá bom de perguntas, né? Ele também é Podemos encerrar isso aqui E o próximo cookie responde vai ser especial Porque vai ser o cookie responde 15 É o 15? O próximo? É o 15 É o 15 Olha só Faz 10 E mais 5 Cookies Que a gente faz 10 Mais 5 É quase, sabe Quando a gente faz 75 anos Tipo, universal 75 15 anos 15 anos o que é? 15 anos é Debutante Debutante Vai ter prince Vai ter princesa Aqui rodando Espero que você tenha gostado Do cookie responde hoje Talvez um pouquinho mais curto Porque a gente tá com problema De bateria aqui Mas Relevante Do mesmo jeito Como sempre E eu adorei a última pergunta Foi muito boa Espero que o cara Tenha gostado da nossa resposta É isso Eu vou pedir pra você Seguir nossas redes sociais O Instagram O Facebook O Twitter A porra toda Eu tô falando do meu acelero Porque vai acabar a bateria É o Spotify Exatamente E deixa aqui nos comentários Sua pergunta Tanto pro cookie que amor Que é dúvidas amorosas Problemas com crush Namor Tudo A gente vai responder E perguntas do cotidiano E caixa postal Caixa postal Manda presente Manda presente Manda dinheiro Várias coisas É isso Várias coisas Pra gente vender Não Mentira Eu vou usar tudo Tchau E aí tipo Não gravou nada Não gravou Top Maravilha Tchau